Olá meu caro amigo escorpião, espero que esteja tudo bem contigo. Cá estou eu para fazer a verificação em relação à passagem do planeta Vênus na tua vida, no teu mapa, pelo menos até ao dia 18 de dezembro. E isto porque Vênus vai estar a retrógrado do dia 6 de outubro ao dia 16 de novembro, mas sempre que o planeta fica a retrógrado na nossa vida, ele vem nos pedir para nós fazermos uma reavaliação, ou seja, olharmos para aquilo que nós já estávamos habituados a fazer e percebermos se não poderemos fazer de uma forma melhor para podermos tirar mais partido daquela que está. Obviamente que então o antes disso acontecer, o retrógrado, e o depois para percebermos de que forma é que mudamos algo, já estamos até a resultados diferentes, são extremamente importantes. Então setembro, outubro, novembro e dezembro vai ser uma altura em que esteves estar bastante mais atento à passagem deste planeta, porque assim podes tirar partido da situação. E onde é que este planeta vai interferir? Ele vai interferir principalmente em relação a ti, à tua apresentação e às tuas iniciativas, e também há o teu lado da espiritualidade. Então vamos por partes. Em relação a ti, o que acontece é que normalmente tu és aquele género de pessoa que não gostas muito de dar as vistas, mas tens um potencial extraordinário, ok? Não fazes nada de especial, só apareces nos sítios e já estás a causar muitos incómodos à tua volta. E porquê? Porque tu tens um potencial de transformação enorme, tu tens um potencial de olhar para as coisas e ver o que é que não está bem. Mesmo quando tu não vês, mesmo quando tu só estás a chegar, mesmo quando tu não precisas muito de estar a dar muita da tua atenção, esta tua energia de transformação já emana de ti, as pessoas já sentem a léguas este teu potencial. E claro que transformar custa, não é? Nem toda a gente gosta de fazer transformações, de sair do ponto de conforto. Então tu vais incomodar muitas pessoas, às vezes até só, para a tua presença, ok? Por isso é que eu queria que tivesse algum cuidado e, em primeiro lugar, soubesses perceber ou aceitar que tens este potencial de transformação. Se tu não aceitares, o que vai acontecer é que estás a transformar, sem teres a noção do que o estás a fazer, e depois a tua frase vai ser aquela do Eu não fiz mal a ninguém, porque é que estas pessoas me estão a fazer mal a mim, ok? Então é importante perceberes que sim, não é que estejas a te fazer mal, mas estás a criar transformações na vida das pessoas e elas não gostam dessas transformações, por isso é que elas te fazem mal a ti, ok? Então era importante tu trabalhares esta questão do Eu tenho potencial de transformação e teres a noção de quando vais utilizar esse potencial, ok? E depois de tu teres esta questão do Eu sei que eu tenho capacidade de transformação, ou seja, autoconfiança, tu já podes olhar para a questão e pensar Será que vale a pena transformar? Será que a pessoa está preparada? Será que é o melhor momento? Será que é por aqui que eu devo ir? E depois de tu decidires, é que tu podes pensar, com toda a calma, se realmente é ou não ali que tu queres investir a tua capacidade de transformação. Se não for, ótimo, pões de lado, continuas em frente e vais canalizar para outras coisas mais importantes. Mas ao decidires que sim, que é por ali que tu queres transformar, também tens que ter aquele cuidado em não ser tão intenso, mas sim saber que ele saiba a ferro, dar a voltinha, levar com mais jeitinho, de forma a que realmente a transformação siga avante e tu comeces a ter mais resultados, porque isso é que é importante, que resulte as transformações que tu queres fazer, ok? Então fica atento durante este período, principalmente do 6 de Outubro ao 16 de Novembro, porque algumas situações ligadas com a tua apresentação e as tuas iniciativas podem de alguma forma ser um bocadinho mais complicadas na tua vida, exatamente para te fazer trabalhar este potencial, este extraordinário potencial da transformação que tu tens, de forma a tu saberes canalizá-lo para coisas realmente interessantes e não desperdiçá-lo em coisas que não têm importância alguma para ti, ok? Agora, outra área tem a ver, como eu disse, com a espiritualidade e a espiritualidade é uma área que tu podes aprender a confiar, confiar no Universo, confiar nas coisas à tua volta e perceberes que de alguma forma o Universo está lá para nos fazer evoluir. Só que aqui nesta área tu já tens alguma confiança no Universo, às vezes confias é um bocado mais. Então o que é que isto quer dizer? Que tens que trabalhar um pouco mais também por ti, ok? Eu fiz um vídeo aqui há uns dias que expliquei que o Universo é como se fosse a digestão dentro de nós, ou seja, nós não precisamos de fazer nada para que a digestão aconteça, ou seja, precisamos, precisamos de pôr o alimento dentro de nós e depois evacuar, mas depois a digestão em si, ela acontece por si própria. O Universo é igual, ele põe as coisas todas a acontecer à nossa volta, mas nós precisamos de fazer algo, ok? Precisamos de pôr o alimento dentro de nós e precisamos de nos ocupar quando é preciso evacuar, ok? E igual na tua vida também o deves fazer, ou seja, disponibilizar-se, seres mais independente, fazes mais coisas, ires mais em frente, levás avanto os teus projetos, queres movimentar-te mais e não ficaste tão à espera dos outros e do que é que os outros acham e do que é que os outros te podem ajudar e seguiste em frente mais por ti, ok? Quanto mais tu fizes isto, mais tu vais estar disponível para que o Universo consiga fazer a sua digestão, digamos assim, não é? E te possa ajudar a que tu conseguis crescer e chegar mais longe na tua vida. Então a palavrinha independência é bastante importante que tu tenhas em conta durante este período, principalmente o 6 de Outubro ao 16 de Novembro, que é quando o Vênus vai estar retrógrado, para poderes tirar a partir desta energia e com certeza cresceres muito como pessoa fantástica que tu és, ok? Espero então que tenhas gostado. Se quiseres que eu faça a verificação em relação ao teu mapa astral e às tuas questões, basta passares pelo meu site www.anamacieira.com. Tenho lá todas as informações em relação às consultas, basta escolher, até podes marcar diretamente por lá. Se quiseres fazer um curso de Astrologia, podes também verificar no meu site, eu tenho lá as informações, mas qualquer dúvida estarei à tua disposição para te esclarecer. Encontrar-nos então no próximo vídeo. Beijinhos e abraços e até lá!